Olá, vamos a mais um vídeo da série Dicas para Principiantes, para você que está começando e quer crescer rápido no xadrez. No vídeo passado, no vídeo número 2, eu falei um pouco sobre o centro. Ainda vou falar em vários outros vídeos sobre esses conceitos básicos das aberturas, que são domínio do centro, desenvolvimento de peças e segurança do rei. Hoje eu vou falar um pouco sobre desenvolvimento. Então vamos imaginar a seguinte situação. Brancas jogam E4 e pretas jogam E5. Você não precisa jogar com muitos peões. Um erro comum, eu já vi isso acontecendo muito, por exemplo, o principiante jogar E3, o outro segue com E5, D3, cavalo F6, F3, bispo E7, G3, D5, H3, cavalo C6, C3, roque, B3, bispo E6, A3. Olha só o que aconteceu aí. As brancas enfraqueceram sua posição e as pretas desenvolveram confortavelmente, de forma harmônica, suas peças. Então isso aqui, muitas vezes, intuitivamente, o principiante às vezes segue por essa forma, como se fossem soldados avançando, mas isso não vai funcionar. Vai ficar muito enfraquecida sua posição e suas peças vão ficar aqui paradas sem se desenvolverem. O conceito desenvolvimento se aplica a peças. Quando falamos de peões, geralmente falamos de estruturas de peões. O peão está se estruturando, você não precisa fazer muitos lances de peões na abertura. Por exemplo, o lance E4 já deu passagem para o bispo nessa diagonal. Claro que não tem todas as casas, nem todas são boas e também deu passagem para a dama. E quando as pretas respondem E5, também vão ter as mesmas qualidades aqui de mobilidade. Então, a palavra desenvolvimento você pode associar ao termo atividade, atividade de peças. Mas não basta estar ativo, tem que estar ativo e coordenado com outras peças. Então, vamos ver que existem desenvolvimentos mais apropriados. Alguns lances são de desenvolvimento, mas atrapalham o desenvolvimento de outras peças. Vamos ver um exemplo. Depois de E4, E5, cavalo F3, é um excelente desenvolvimento. Desenvolve o cavalo na melhor casa, melhor do que desenvolver aqui para o canto, que não age muito no centro. E aqui, apesar de acontecer em muitas aberturas, é menos ativo do que em F3. Para o principiante, é melhor seguir, por via de regra, jogar em F3. Em todas as situações, em F3 ou C3, uma casa mais ativa. Está atacando esse peão, que exige cuidados imediatamente. Então, um lance de desenvolvimento também, que defende o peão. Agora, vamos analisar lances de desenvolvimento. O bispo já está pronto para desenvolver. Ele poderia desenvolver simplesmente aqui por E2, mas é um lance passivo nessa situação. Passivo quer dizer, não é um lance que vai deixar a peça muito ativa. Aqui, melhora um pouquinho, mas tem um inconveniente. Digo aqui em D3. D3 desenvolveu, mas bloqueou esse peão. Era como se tivesse uma pedra aqui na frente desse peão. E, se esse peão não se move, esse bispo fica preso. Então, a gente está vendo que o desenvolvimento precisa ser coordenado. Para desenvolver, você tem um time. Então, você tem que colocar o time em campo. O jogador do seu time não pode atrapalhar o outro. Então, eles têm que jogar em harmonia. Então, esse lance aqui já é um excelente desenvolvimento. Claro que bispo A6 a gente descarta, porque estaria perdendo o bispo. E esse também é um excelente desenvolvimento. Essa abertura se chama espanhola, abertura espanhola, ou Rui Lopes, que foi o nome do jogador que a inventou. Um jogador de mais ou menos 1500, a data que ele inventou essa abertura. E essa aqui é italiana. São das aberturas mais antigas. Das aberturas mais antigas que se tem notícia. Então, Rui Lopes, ou espanhola. Bispo C4, italiana. Então, vamos ver que existem outros lances aqui. Como o D4, a escocesa. Fora esses, não tem muito mais o que inventar aqui. Pode-se jogar cavalo C3, e no caso de cavalo F6, temos a abertura dos 4 cavalos. Veja que todos estão desenvolvendo. Então, a gente tem que ter como princípio, em geral, deixa eu só tirar essas setas aqui. Como princípio geral, temos que desenvolver primeiro as peças menores, que são bispos e cavalos. E depois as peças maiores. Isso é uma regra geral. Claro que existem exceções. Então, vamos ver aqui um exemplo. Se é 5, um lance que é muito comum, os principiantes fazerem o Dama H5. Porque ele pensa, bom, a Dama é a peça mais poderosa, deixa eu colocar logo ela no ataque, para decidir a partida. E realmente, muitas vezes, esse lance acaba vencendo. Mas não porque ele seja muito bom. Porque, às vezes, as pretas não se defendem direito. Vamos ver dois exemplos em que as pretas não vão se defender corretamente. Por exemplo, Dama aqui, nós temos que aprender a ampliar a visão. Então, olhar todo o tabuleiro, e ver que existe uma ameaça de Dama toma peão. Então, se do outro lado também tem um jogador pouco experiente, ele pode não perceber. Ele pode fixar o olhar aqui muito próximo da Dama e jogar esse lance. G6, atacando a Dama. E aí, as brancas capturam o peão e dão um cheque duplo. É um ataque ao rei e a torre ao mesmo tempo. Então, já ganharam a partida. Em três lances, estão com a partida ganha. Então, por exemplo, se a Dama é 7, ele vai ganhar uma torre. Toma aqui um peão. Bispo é 2. Ele nem pode tentar aqui ganhar para recuperar a torre, porque tem Bispo F3. E aí, a Dama está meio presa. Só tem essa casa. E as brancas capturam mais uma peça. Ficou com uma enorme vantagem material. Estão com a partida ganha. Mas isso porque, depois de Dama H5, as brancas não se defenderam bem. Então, o G6 não é um bom lance. Melhor é cavalo C6. Defende o peão e desenvolve uma peça. Então, muitos tentam, com essa forma de jogar, aplicar o chamado mate pastor ou mate do pastor. Muitos chamam pastorzinho. Que é, com Bispo C4, um ataque de Dama e Bispo nessa casa F7, onde tem um peão. Esse peão só está defendido pelo rei. E, muitas vezes, inadvertidamente, também olhando muito pouco aqui as ameaças, a gente tem que pensar no que o adversário está ameaçando, ou seja, o que ele quer fazer no lance seguinte. Aqui, as pretas não percebem e jogam o cavalo F6, atacando a Dama. E aí, levam esse mate aqui, muito rápido, que é o mate pastor. A Dama está defendida pelo Bispo. O rei não tem casa nenhuma. Então, cheque mate. Mas, tem como evitar isso facilmente. Basta olhar as ameaças. Então, a ameaça aqui é Dama, toma F7. Uma das formas de você defender é jogando a Dama em E7 e depois você vai ganhar um tempo desenvolvendo, atacando a Dama. Você também pode jogar o G6 aqui, nesse caso, porque o peão já está defendido. E esse Dama F3, ameaçando novamente o mate, você pode jogar cavalo F6. Ou seja, as pretas estão desenvolvendo as peças e as brancas já fizeram dois lances de Dama. Depois, vão ter que fazer um terceiro, porque esse cavalo está vindo aqui. E aí, vão fazer muitos lances com a Dama, que é uma peça realmente poderosa, mas que não pode jogar muito cedo, porque ela vai ser atacada por peças de menor valor. Peões, cavalos, bispos, todos podem atacar a Dama. Torre também. Apesar de que a torre demora mais a entrar em jogo. Mas, basta um peão atacar a Dama, ela vai ter que perder um tempo. Então, você deve evitar sair com a Dama muito cedo, mas é claro que existem exceções. Vou mostrar aqui uma exceção dentro aqui da Escocesa, abertura Escocesa, que a gente já tinha visto. Eu tinha chamado aqui, dado o nome a essa posição, que é Escocesa. Se peão toma, cavalo toma, cavalo toma, você não pode se prender a regra. não, eu não vou jogar com a Dama muito cedo e aí deixar de capturar o cavalo, porque aí você vai ficar com material a menos. Então, a Dama captura, está jogando com a Dama, logo aí no quarto lance, no quinto lance, e a única forma de atacar é jogando o peão, porque o cavalo que estava em B8, poderia atacar, ele já foi envolvido aqui na troca com o outro cavalo das brancas. E se joga um C5, por exemplo, pode seguir aqui com Dama E5, dá até para trocar, trocar as damas, e vai ter um problema que nós vamos ver ao longo dessas dicas, dessa série de dicas, que são casas fracas ou casas fortes. Essa casa aqui ficou muito forte para colocar um cavalo, então é chamada uma casa forte. e, ao mesmo tempo, do ponto de vista das pretas, é uma casa fraca ou uma debilidade. Então, no xadrez, nós precisamos ver a atividade das peças, estruturas de peões e olhar para as casas também, não só para as peças, mas para as casas que estão vazias, que podem ser ocupadas por peças. Então, não vamos estender muito nessa questão de debilidade, vamos seguir aqui com o desenvolvimento e eu vou mostrar agora uma outra exceção em que a dama pode jogar muito cedo e vai ser um bom lance. Nesse caso aqui, quando as brancas começam com f3, f3 já tem um grande problema que enfraquece essa diagonal, que eu marquei aqui com a seta vermelha, e tira a melhor casa do cavalo. Então, está atrapalhando o desenvolvimento e já está começando a interferir na segurança do rei. Um lance bom para as pretas aqui seria e5, um lance que domina o centro e promove aquele desenvolvimento, aquela abertura de diagonais. E agora, um lance pior ainda, que é g4. Esse g4 debilitou totalmente essa diagonal porque o p1 não vai nem poder jogar de g2 para g3. Ele já foi para g4, como ele não volta, essa diagonal já ficou enfraquecida. E aí você pode tranquilamente sair com a sua dama muito cedo porque ela tem aqui uma tarefa bem especial que é dar o checkmate. Então, o rei não tem casas para se mover, não dá para colocar nenhuma peça nessa diagonal e nem capturar a dama. Esse é o chamado o mate do louco porque dizem que é uma loucura jogar dessa forma em que as brancas jogaram. Então, vamos seguir aqui um pouco o nosso desenvolvimento mais correto com cavalo f3, cavalo c6 e vamos escolher aqui bispo c4. Um lance muito bom para o principiante. Depois de bispo c5, aí temos várias opções. Por exemplo, você pode jogar d3 abrindo a diagonal para outro bispo. Se jogar cavalo f6, você pode jogar roque, você pode jogar e já estaria cuidando da segurança do rei. Nós vamos ver mais em detalhes essa questão. Cavalo c3 é um lance de desenvolvimento. Bispo g5 também é um lance de desenvolvimento. Agora vou dar exemplo de um lance que não seria muito bom nessa posição. Coloquei aqui aleatoriamente um lance ruim. Cavalo de fd2. por que é ruim? Está atrapalhando a passagem do bispo? Está jogando pela segunda vez com o cavalo? Claro que são regras gerais. Às vezes existem as exceções de você jogar duas vezes com a mesma peça. Mas em geral é uma coisa que você deve evitar. Então você deve ir desenvolvendo suas peças até criar aquele senso de coletividade. Jogar todas as suas peças coordenadamente em harmonia, em boas casas que dominem o centro. Outro lance que aparece em algumas aberturas mas nesse caso não seria muito bom é o cavalo g5. Ataca o ponto f7 que é um ponto fraco mas nesse caso aqui as pretas estão tendo rock. E uma troca que acontece muito em partidas de principiante é cavalo toma f7 ou o bispo toma f7 e aí troca torre troca bispo e cavalo por torre e peão. Essa troca às vezes acontece em outras condições quando já existe um certo desenvolvimento das brancas no caso aqui a torre de a1 está aqui sem jogar ainda a torre de h1 também não entrou o jogo e as pretas ficam com três peças já desenvolvidas então geralmente isso beneficia quem tem as peças menores porque já estão desenvolvidas e essas torres demoram a entrar em jogo por falar em torre vamos agora falar desse desenvolvimento muito comum aqui que é desenvolvimento não essa forma de iniciar a partida que é h5 ou h4 quando está de brancas para tentar tirar a torre aqui é um exemplo que as brancas jogando bem aqui com os dois peões no centro já estão tirando esse desenvolvimento da torre que é muito precipitado assim como aqueles lances de dama muito cedo então como eu falei no vídeo anterior é muito comum h4 como primeiro lance as pretas já podem jogar aqui d5 tirando esse lance aqui que não vai ser um bom desenvolvimento mas podem também jogar e5 e no caso de torre h3 podem jogar d5 dominando o centro atacando a torre e se essa torre vier para o centro vai acontecer aquilo você vai desenvolvendo e daqui a pouco essa torre começa a ser atacada vai ficar sambando aqui e vai se arrepender de ter saído muito cedo então era isso por hoje até o próximo vídeo da série dicas para principiantes até lá tchau 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 tchau